Onde é que eu fui parar, aonde é esse aqui? Não dá mais pra voltar, porque fiquei tão longe Onde é esse lugar, aonde está você? Não pega celular, que a terra está tão longe Não passa um carro sequer, todo um pé se pescou Não tem satélite algum transmitindo notícias de onde eu estou Nenhum imílio chegou, nenhum corriminho virado E eu entre quatro paredes sem falar Não pega celular, que a terra está tão longe Não pega celular, que a terra está tão longe Não pega celular, que a terra está tão longe Dizem que a vida é assim Cinco cintinhos em mim Dentro de curto fechado Vindo no bar, no de fora No espaço que sentei Aonde está você? Por que que você foi? Não quero te esquecer Mas já me engano Vou longe Vou longe Não dá mais pra voltar E eu nem me despedir Onde é que eu me parava E me esqueci Vou longe Não quero te esquecer 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 Tchau. Amém. 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 Os pecados, a tua é a irmã O violão é a guitarra, Chico Salém O violão é a guitarra, Chico Salém